Vem comigo! Dela sabe seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente...